Peixe, vamos falar peixe, esse é o peixe, vamos escrever peixe, o peixe pode ser bem grande. Ou então, ser bem pequeno, eles podem me ver lá no mar, ou então, numa lagoa nadar. Que legal, você conheceu um animal novo, vamos falar o nome dele? Com a ajuda das mãozinhas. Peixe, de novo. Peixe, esse é o peixe. Vamos falar peixe, esse é o peixe. O peixe pode ser bem gracioso, ou então, ser bem engraçado. Peixe, peixe. Peixe, peixe. Peixe. De novo. Ai, ai, ai. Peixe, peixe. Muito bem. Não! Não foi meu. Não, não. Não. Não, não. Não. Não.